Meu pai, paulista, falecido há 30 anos, ele, quando eu era menino, ele era gerente de banco em Londrina. E naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. E como é que ele faria para se deslocar naquela região, cheia de poeira, sem asfalto, sem paralepipo nas ruas, só tinha um transporte possível, jipe. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, a primeira coisa que ele dizia era, tirando um sorriso grande, ele dizia, filho, olha como eu sou abençoado. Hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só dois quilômetros para um pôs de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema, não foi auto-engano, foi não ser derrotado pelas dificuldades. Já bastava a encrenca da falta de combustível para ainda ele ter esmagado a esperança.